Vamos já chamar o Alfredo, porque o Alfredo tem notícias de um acidente trágico na BR-262. Alfredo, é com você. Olá, Israel. Isso, hoje de manhã, um acidente lá, acabou tirando a vida de um carreteiro de 36 anos. Mas aconteceu um outro fato aqui em Traslagos e a gente vai falar agora com exclusividade aqui no Pulseira de Prata. Esse motoboy transagoense de 26 anos, o Leandro Aparecido Gomes, morreu hoje de manhã após ser encontrado ferido na rua Maria Guilhermino Esteves, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A informação acaba de chegar pra gente, a gente estava levantando essa informação junto com a polícia e também com amigos do Leandro que confirmaram e eles ainda não sabiam o que tinha acontecido porque até então eles achavam que o Leandro tinha sido vítima de um atropelamento ou de algum tipo de agressão física, até que as informações começaram a surgir de que o Leandro teria perdido o controle na interseção da Maria Guilhermino Esteves aonde ela deixa de ser mão única e começa a ser mão dupla. Ali ele teria perdido o controle da moto, subido no canteiro central e trombado contra um poste. Por volta de uma da manhã, o Leandro saiu da lanchonete que trabalha pra fazer uma entrega. Ele foi encontrado às duas da manhã por uma testemunha caído na esquina da Maria Guilhermino Esteves com a rua Vanda de Campos. Ele estava agonizando, bastante sanguentado, ficou por uma hora aguardando que alguém conseguisse encontrá-lo. E essa pessoa ligou pro SAMU. Leandro foi levado às pressas para o hospital auxiliadora com pneumotórax, fratura no tórax, perfuração de pulmão por conta das costelas quebradas e ainda várias lesões no abdômen e também nos braços. Após ser levado para o centro médico, aonde os médicos tentaram tirar a hemorragia, a qual estava ali, ceifando a vida de Leandro, os médicos não conseguiram devido à grande hemorragia que tinha e também o tempo passado já várias poças de sangue que estavam ali dentro dele já estavam ressecadas. O que indica que ele ficou muito tempo aguardando para um socorro. Leandro não resistiu no início da manhã de hoje. Então, aí por volta das seis horas, sete horas da manhã, ele acabou falecendo e a polícia civil foi informada para que seja feito um trabalho de investigação. Familiares foram até a um comércio ali próximo que tem uma câmera de circuito interno e filmou Leandro já sem capacete andando no local da cena, meio que desorientado após a colisão contra o poste, o que indica que ele teria batido sozinho contra esse poste e não fechado ou sido atropelado por algum carro. Agora a gente vai aguardar o trabalho da polícia civil para ver o que eles conseguem levantar de informações e acrescentar nesse boletim de ocorrência. Saia o... Saia o...